Conheço o cara A mulher dele é um tremendo avião Dessas morenas que passam e chamam atenção É gostosona e só anda quase nua Mas esse mala é viciado em cachaça e cabaré Vive na farra sem dar conta da mulher Por isso mesmo levou ponta, levou gaia Ainda vai, mané Ainda vai, mané Querer ser danadão Querer ser danadão Caí na farra, dão no mar de gostosão Ainda vai, mané Tentei lhe avisar Levou o chifre no cabaré Agora vive a chorar Chora quando pode chorar Embriagado na mesa do cabaré Chora quando pode chorar Vai aprender a valorizar sua mulher Chora, cônio Pode chorar Vai aprender a valorizar sua mulher É, mané É, mané Esqueceu de valorizar sua gostosona E tomo e tomo e gai Tome gaia Conheço o cara E é casado metido a garanhão Onde passava dava uma de gostosão Papava todas as menininhas lá da rua Por outro lado Por outro lado A mulher dela é um tremendo avião Dessas morenas que passa e chama atenção É gostosona e só anda quase nua Mas esse mala Mas esse mala É viciado em cachaça e cabaré Vive na farra sem dar conta da mulher Por isso mesmo levou ponta, levou gaia Ainda vai, mané Ainda vai, mané Querer ser danadão Querer ser danadão Cair na farra dando uma de gostosão Ainda vai, mané Ainda vai, mané Tentei lhe avisar Tentei lhe avisar Levou o chifre no cabaré Agora vive a chorar Chora, cono Pode chorar Embriagado na mesa do cabaré Chora, cono Pode chorar Vá aprender a valorizar sua mulher Chora, cono Pode chorar Embriagado na mesa do cabaré Chora, cono Pode chorar Vá aprender a valorizar sua mulher